finalizei aqui mais uma entrega aqui no bairro Jockey Clube isso aqui é a rua Antônio Mutran Paracate bairro Jockey Clube é isso aí, bom dia a todos, sejam bem-vindos exatamente aqui de Boa Vista Roraima fica aqui no norte do Brasil saindo aqui essa aqui é a rua Jornalista Feltman Goldin e essa outra aqui é a rua Hélio Pinto Pinheiro vocês vão vir ganhar o nome agora, antigamente não tinha essa aqui não tinha nome essa aqui é a antiga CJ2 a galera ganhou um nome aqui vou atualizar, atualizar no mapa agora eu vou lá para o bairro Pintolândia vou fazer aqui uma rota aqui Jockey e Pintolândia deixa eu ver o dia aqui também ensolarado bem quente típico de Roraima estado quente gosto de calor quer pegar um bronzeado só vim para Boa Vista o bronzeado é garantido vou pegar essa principal aqui tá limpo aqui geralmente isso aqui não é fácil entrar essa aqui é a rua Abdala Habib Frasch essa aqui é uma das principais aqui que passa dentro do bairro Jockey Club geralmente as pessoas usam ela como um dos acessos mais rápidos para para o centro e o contrário que eu estou fazendo aqui é ir para os bairros essa aqui é a Maldo Campello ela é a principal aqui aqui é aqui embaixo do Jockey Club velho E olha só como é que está isso aqui, eita, aí é direto, não tem mais como ir direto, já deixaram bem aqui, vou fazer esse retorno, se for por lá vai ser muito longe, vou voltar bem aqui, essa rota aqui não vai dar certo não, melhor eu voltar porque vai ficar muito longe se for por aqui, minha rota não era aquela ali que está fechada, vou voltar por aqui, uma trancada ali, estou trocando a fiação ali, devia ter fechado mais ali em cima, fechadinho aqui e aí complica para a gente passar, o bairro Pintolândia e se eu seguir reto ali, se eu conseguir reto ali onde eles fecharam vai para o bairro Araceli, fica muito na contramão, e essa aqui é a rua jornalista Feldman, Valdin, aquela rua lá do outro lado lá, lá no Vara, lá no Vara eu vou pegar ela por aqui, e aqui ainda é jovem clube ainda, esse bairro aqui, nesse lado aqui, antigamente não era asfaltado aqui, acho que não era asfaltado e agora, asfaltar isso aqui tudo, calçário, ficou bom, ficou bacana aqui, e aí 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 o mundo aqui é atordoado, e aí 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 o e aí e aqui agora vamos até na avenida Olímpico, e aí é o bairro Olimpico, meu lado direito, e aí o lado esquerdo é o bairro Jardim Tropical, Esse muro aqui do lado direito é da Vila Olímpica Roberto Marinho, uma Vila Olímpica Muito bonito aqui, muito grande, uma área de lazer, de esporte Vamos lá, vamos lá E essa aqui é a Rua Carmelo, que já está entrando no bairro Silvio Botelho Vamos pegar aqui a N17, também conhecido como Raimundo Rodrigues Coelho O Silvio Botelho vai terminar O Senador e o Campos Bem já apegado ao cidadão Seguindo aqui direto E essa aqui é a principal Essa aqui é a Rua Pedro Ademar Bantinho Esse palco aqui do Silvio Botelho Aqui quando fecha aqui essa rua não passa dois carros, ainda mais caminhão Esse trecho aqui sempre tem carro estacionado de um lado e do outro Aí você vai esperar, né? Espera o outro passar para poder passar, né? Não adianta ele ter as caras ou dois, aí ninguém passa e tranta a rua Geralmente tem os motoristas aí que são muito agonhados Não sabem esperar Tem paciência no trânsito, né? Todo mundo tem direito Enquanto se tem paciência o trânsito se flui melhor Aprendi isso na prática Limpou aqui E essa aqui é a Laura Pinheiro Maia Isso também é como Rua N11 Antiga N11 Essa aqui é uma das principais Aqui Trio aqui o sinal e vamos seguir a viagem Agora aqui o bairro Pintolândia Agora só encontrei essa rua Rua Antônio Ferreira da Silva Olha essa rua bem aqui Antiga S10 Se você encontrar a numeração Vai dar por aqui, ó Não, não tem aqui não Aqui, encontrei aqui Até aqui Essa aqui é a mesma entrega aqui no bairro Pintolândia Chegamos aqui É isso aí, muito obrigado a vocês que ficou aqui Sejam bem-vindos Deixa um leque aí pra fortalecer o canal E vem com a necessidade de boa vista Roraima do nosso do Brasil Valeu pessoal, um abraço Deus abençoe a todos E vem com a necessidade de boa E vem com a necessidade de boa